Queridos irmãos e irmãs, irmãs presentes em nossa Sé Catedral e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, minha saudação de forma especial às crianças, meninos e meninas que acompanharam puxando a procissão de Ramos nesta manhã. É muito bom ter vocês conosco. É muito bom quando eu podia olhar para crianças que certamente no ano passado ainda não acompanhavam essas cerimônias. E vão aprendendo com seus pais, como um pai me disse hoje antes da procissão, ela já vai participar de tudo. É bom saber que a Semana Santa é também um caminho de formação, de educação, conhecimento das coisas de Deus e das coisas da igreja. Irmãos e irmãs, ouvimos a paixão agora de pé. Estar de pé é posição de ressuscitado. Estar de pé significa prontidão para a batalha, para a luta da vivência da fé cristã. Ao final da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, um oficial romano pronuncia uma frase que pode ser considerada a chave do Evangelho de Marcos. De verdade, este homem era o Filho de Deus. O Evangelista São Marcos escreve o seu texto, o Evangelho mais antigo dos quatro, com um objetivo, fazer uma apresentação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aliás, é assim que ele começa o seu Evangelho. É como o quê? Um documento de identidade de Jesus. Só que para entender quem é Jesus, você tem que segui-lo, tem que tomar a cruz, ir atrás dele, e estar aí, debaixo da cruz, dizendo de verdade, ele é o Filho de Deus. Mas impressionante e surpreendente na nossa fé, que justamente, quando Jesus está pregado na cruz, e dando um grande grito, expirou, neste momento, nós nos ajoelhamos. Quando tudo parece acabado, é ali que nós nos ajoelhamos, e ali que tomamos, em nosso coração, em nossa mente, em nossa boca, a palavra daquele oficial. De verdade, ele é o Filho de Deus. Para fazer essa proclamação, é necessário, acompanhar o caminho percorrido por Jesus. Chamamos de condescendência. É descer. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Para entender a paixão de Jesus, e descobrir o caminho para a glória da ressurreição, é necessário descer com ele. E durante esta quaresma, foi justamente, esse Jesus que se inclina, que desce, que se abaixa, para servir, e que foi posto como referência, inclusive, para a nossa campanha da fraternidade. Eu vim para servir. Eu quero colocar diante de nosso Senhor, nessa Santa Missa, todos os gestos de serviço. todas as vezes em que você, meu irmão e minha irmã, de alguma forma, se inclinou, abaixou-se do seu orgulho, ou da sua vaidade, ou do seu convencimento, para ir ao encontro dos outros. Quero recolher todas as pessoas, que de uma forma ou de outra, vão ao encontro dos doentes, dos mendigos, dos sofredores, das pessoas abandonadas, para servir, amar, edificar, ajudar as pessoas, a refazerem a própria vida. Quero celebrar, a virtude da humildade, sabendo que nela, se encontra a fecundidade, de nossa vida. Quero convidar a todos, no início dessa Semana Santa, a percorrerem o caminho, com Jesus, a irem com Ele. Nós o acompanhamos, a partir de sua entrada, em Jerusalém, e Ele chegou a sua cidade, Santa de Jerusalém, sabendo que ia passar, pela paixão, pela morte, para chegar, à ressurreição. Hoje, não é um dia de tristeza, mas já estamos, dentro das celebrações, pascais. Como gosto de dizer, durante esses dias, nós enxergamos, o mesmo mistério de Cristo, a partir de vários ângulos. Uma casa, de muitas janelas, como aquela que, está aqui, na nossa praça. Hoje, nós vemos, o mistério de Cristo, a partir da sua entrada, em Jerusalém, para, se entregar, por nós. Segunda, terça e quarta, vamos entrar, na intimidade, daqueles homens e mulheres, Pedro, Judas, os amigos de Betânia, Marta, Maria, Lázaro, Maria com seu gesto, nós vamos entrar, no mistério da amizade, da traição, da negação, o drama humano, que se repete, por todos os séculos. Na quinta-feira, de manhã, celebraremos, aqui na catedral, a unidade, da nossa igreja. De quinta-feira, à noite, para frente, é Páscoa, Tríduo Pascal, a Páscoa, começa na quinta-feira, com a missa, do Lava Pés, a recordação, da instituição, da Eucaristia, o mandamento, do amor, na sexta-feira, é a Páscoa, vista da cruz, Páscoa da cruz, vista da morte de Jesus, e de sábado, para domingo, a Páscoa da ressurreição, que nos proporciona, fazer aquilo, que é a finalidade, da quaresma, preparar-nos, para, renovar, os nossos, compromissos, batismais. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, ninguém participe, desta, grande semana, como eu disse, no artigo escrito, para esta semana, ninguém participe, desta grande semana, como espectador, como se fosse, um teatro, é vida, vida de Cristo, vida da igreja, e nossa vida, passamos um pouco, de silêncio, e de meditação pessoal. e de meditação pessoal. e de meditação pessoal. e de meditação pessoal.